Grupos sociais contra o imperialismo e a ingerência dos Estados Unidos vão realizar no dia 4 de fevereiro uma ação nacional pela paz a favor do povo iraniano. A consigna promovida pelos organizadores é Nenhuma guerra, nenhuma intervenção, nenhum assassinato no Irã. O grupo coalizão nacional contra a guerra considera que é o momento de deter o imperialismo estadunidense e israelense. Eles afirmam também que as sanções promovidas pelo presidente Barack Obama contra o Banco Central do Irã e contra a indústria petroleira são um ato de guerra declarada contra o povo iraniano.